Eu acho que me apaixonei Por você Estava escrito pra ser assim Incrível que foi Algo muito especial Por a paixão Deixou um festa no meu coração Eu acho que me apaixonei Por você Estava escrito pra ser assim Incrível que foi Algo muito especial Por a paixão Deixou um festa no meu coração Coração E você eu senti Também gostou de mim Me olhou com amor Desejou o meu calor E você eu senti Também gostou de mim Eu me apaixonei Desejo de menina Eu acho que me apaixonei Por você Estava escrito pra ser assim Incrível que foi Algo muito especial Por a paixão Deixou um festa no meu coração Coração Eu acho que me apaixonei Por você Estava escrito pra ser assim Incrível que foi Algo muito especial Por a paixão Deixou um festa no meu coração Coração E você eu senti Também gostou de mim Me olhou com amor Me olhou com amor Desejou o meu calor E você eu senti Também gostou de mim Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Desde o princípio quando com você somei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar com o meu se encontrou Soube que me amava, entende? Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou, então cheguei Soube que me amava, entende? Eu já não podia resistir E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração e minha paixão Desejo de mim E quando longe eu estava percebi Que o seu carinho, o seu amor Eram pra mim Como um susto ouvi sua voz No meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Soube que me amava, entende? Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou, então cheguei Soube que buscava mais de mim E eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração e apaixonei Soube que buscava mais de mim Soube que buscava mais de mim Soube que buscava mais de mim Por muito tempo me esperou, então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração e me apaixonei Eu me apaixonei Estou aqui Te amo demais Me amarro em você Que foi que eu te fiz Não me deixe só Não me deixe só Tança Te amo demais Me amarro em você Que foi que eu te fiz Não me deixe só Não me deixe só Então só O meu coração Chama por você Sofre noite e dia Não consegue te esquecer O meu coração Sofre por você Sofre por você Mesmo em outros braços Não consigo te esquecer Respiro você Respiro você Que foi que foi que eu te fiz Que foi que eu te fiz Eu amo por você Mesmo em outros braços Não consigo te esquecer Respiro você Respiro você Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Eu gosto em você Eu gosto em você O seu jeito Me faz ver Te amar é simplesmente Demais Demais Tem um gosto de maçã E um cheiro de hortelã Algo que eu sempre quis Algo que eu sempre quis Pra mim Vou dizer Que a Deus tem o que agradecer Meu amor Vou conhecer você E você tem escolha da minha Então Peça que eu faço Onde que eu te sigo Desejo eu realizo Da lá que eu te escuto No frio eu te aqueço Na chuva te protejo E tudo te concedo Porque o meu amor Vai ser só pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Befejo de mina Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Te amar é simplesmente Demais Demais Tem um gosto de maçã E um cheiro de hortelã Algo que eu sempre quis Pra mim Vou dizer E a Deus tem o que agradecer Meu amor por conhecer você E você tem escolha E você tem escolha da minha Então Peça que eu faço Onde que eu te sigo Desejo eu realizo Fala lá lá Que eu te escuto No frio eu te aqueço Na chuva te protejo E tudo te concedo Porque o meu amor Vai ser só pra você 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 Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Te amar é simplesmente demais Vai, que dessa vez eu não vou mais chorar Vai, que dessa vez eu não vou mais sofrer Cansei de correr, eu lavei minhas mãos O amor que eu plantei, só colhi ilusão Só sinto por você, que vai me perder Que vai me perder Vai me ver passar com um novo amor Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo que isso traz E pra cantar comigo Ela Vai, que dessa vez eu não vou mais sofrer Devei a rasteira, mas sei levantar De tanto apanhar De tanto apanhar aprendi a bater Só sinto por você Que vai me perder Que vai me perder Vai me ver passar com um novo amor Vai querer voltar Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque é o que se paga Tudo que se faz Vai me ver passar com um novo amor Vai querer voltar Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai querer voltar Porque aqui se paga tudo o que se faz Vai me ver passar com um novo amor Vai querer voltar, dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga tudo o que se faz Vai Nunca esqueça de quem ajudou você Não vire as costas porque vai se arrepender O mundo gira sem chegar a nenhum lugar Seja humilde então pare pra pensar Na hora da tristeza quem enxugou tuas lágrimas Te abraçou, te deu conselho, te alertava E você chorava O tempo passou, o céu mudou de cor Fingiu que não me conhece, não me valorizou O tempo passou, o céu mudou de cor Fingiu que não me conhece, não me valorizou Fazer o que? Nada Vai lembrar Vai lembrar, vai lembrar Vai lembrar de mim Quando mais precisar Vai lembrar, vai lembrar Vai lembrar de mim Quando mais precisar vai lembrar de mim Quando mais precisar vai lembrar de mim Nunca esqueça de quem ajudou você Não vire as costas porque vai se arrepender O mundo gira sem chegar a nenhum lugar Seja humilde, então pare pra pensar Na hora da tristeza que enxergou outras lágrimas Te abraçou, te deu conselho, te alertava E você chorava O tempo passou, o céu mudou de cor Fingiu que não me conhece, tu me valorizou O tempo passou, o céu mudou de cor Fingiu que não me conhece, tu me valorizou Fazer o que? Nada Vai lembrar Vai lembrar, vai lembrar, vai lembrar Vai lembrar de mim Quando mais precisar vai lembrar de mim Vai lembrar, vai lembrar Vai lembrar, vai lembrar de mim Quando mais precisar vai lembrar de mim Um desejo de menina Sabe, você tem algo muito esperado Que me faz sentir tão bem Sabe, você é simplesmente muito sexy Vou falar sem restrições Você que me conquista, toda hora e todo dia Basta você só olhar pra mim Na rua ou na fazenda Na rua ou na fazenda Não importa o lugar Sou feliz onde você está E se for com você Eu giro o mundo Vou a outro planeta Nós somos como uma areia Eu e você Juntos sempre estamos Aconteça o que for O que nos une nessa vida É o amor É o amor É o amor Sabe, você tem Algo muito especial Que me faz sentir tão bem Sabe, você é simplesmente muito sexy Vou falar sem restrições Você que me conquista, toda hora e todo dia Basta você só olhar pra mim Na rua ou na fazenda Não importa o lugar Sou feliz onde você está E se for com você Eu giro o mundo Vou a outro planeta Nós somos como uma areia Eu e você Juntos sempre estamos Que nos aconteça o que for O que nos une nessa vida É o amor É o amor É o amor Amor O que nos une nessa vida É o amor É o amor Amor O que nos une nessa vida O que nos une nessa vida É o amor Vai sentir falta da luz quando escurecer Vai sentir falta do sol Se a chuva cair Vai sentir a minha falta se me deixa ir Só vai saber que é feliz quando a dor chegar E na escada vai sentir a falta do seu lar Vai sentir a minha falta se me deixa ir Não me deixe Não me deixe Desejo de menina No parto vem a solidão E os seus olhos sem direção Vão buscar respostas Procurando solução Procurando solução Não deixe o que eu sinto acabar Cuide bem de mim Vem pra cá Me abraça forte E me pede Pra ficar Vai sentir falta da luz quando escurecer Vai sentir falta do sol Ou se a chuva cair Vai sentir a minha falta se me deixa ir Só vai saber que é feliz quando a dor chegar E na escada vai sentir a falta do seu lar Vai sentir a minha falta se me deixa ir Sonho que eu quero realizar Que você possa um dia me amar Como eu amo você Não deixe o que eu sinto acabar Cuide bem de mim Vem pra cá Me abraça forte E me pede Pra ficar Vai sentir falta da luz Quando escurecer Vai sentir falta do sol Ou se a chuva cair Vai sentir a minha falta se me deixa ir Só vai saber que é feliz quando a dor chegar E na escada vai sentir a falta do seu lar Vai sentir a minha falta se me deixa ir Não me deixe ir Não me deixe ir Não, não Não me deixe ir Não, não Não me deixe ir Não me deixe ir Vai sentir falta da luz quando escurecer Vai sentir falta do sol Vai sentir falta do sol se a chuva cair Vai sentir a minha falta se me deixa ir Só vai saber que é feliz quando a dor chegar Só vai saber que é feliz quando a dor chegar E na escada vai sentir a falta do seu lar Vai sentir a minha falta se me deixar ir Vai sentir falta da luz quando escurecer Vai sentir falta do sol se a chuva cair Vai sentir a minha falta se me deixar ir Olha como é exemption Oi, como é bom que eu te encontrar Oi, como é bom te encontrar E aí como é bom te encontrar Nunca deixei de pensar em você E se for preciso vou me ajoelhar Vou pedir adeus pra você achicar De volta em seus braços eu quero estar Eu perdi a noção de quem sou Onde estou, porque necessito demais desse amor Preciso de mais de você Eu preciso de mais de você Te amo demais Te amo demais Oi, como é bom te encontrar Estou com saudades, não posso negar Nunca deixei de pensar em você E se for preciso vou me ajoelhar Vou pedir adeus pra você me aceitar De volta em seus braços eu quero estar Eu perdi a noção de quem sou Onde estou, porque necessito demais desse amor Eu amo demais Eu preciso de mais de você Te amo demais 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 Sorte é todo dia acordar e poder ter você Tão perto do meu coração, ao alcance das minhas mãos Você tem um jeito de ser que me faz sentir tão bem Presença divina de ser, que sorte minha ter você Ter você Vou cantar, vou dizer, vou falar pra você Minha princesa, minha princesa Estou aqui, sempre aqui Te esperando, te amando Minha princesa, minha princesa Desejo de menina Sorte é todo dia acordar e poder ter você Tão perto do meu coração, ao alcance das minhas mãos Você tem um jeito de ser que me faz sentir tão bem Presença divina de ser, que sorte minha ter você Ter você Vou cantar, vou dizer, vou falar pra você Sou tua princesa, sou tua princesa Estou aqui, sempre aqui Te esperando, te esperando, te esperando, te amando Sou tua princesa, eu tua princesa Vou cantar, vou cantar, vou cantar, vou dizer, vou dizer, vou falar pra você Sou tua princesa, eu tua princesa Estou aqui, sempre aqui Sempre aqui, te esperando, te amando Minha princesa, minha princesa Laia, 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 laia Laia, laia, laia Não dá pra esquecer o que aconteceu Lembro cada detalhe entre você e eu É algo simplesmente fora do normal Muita cumplicidade, beijo, coestão Nunca me imaginei fora do eixo assim Mas o que eu quero mesmo é saber Se você sente o mesmo porquê Estou apaixonado por você Eu te amo e gosto de você De todas as maneiras pode crer Mas eu preciso ouvir você dizer, dizer Eu quero ouvir da sua boca Que gosta só de mim Que quer viver aqui Que o nosso amor é um tesouro Plinário e abençoado O nosso amor é ouro É ouro Desejo de menina Mas o que eu quero mesmo é saber Se você sente o mesmo porquê Estou apaixonado por você Eu te amo e gosto de você De todas as maneiras pode crer Mas eu preciso ouvir você dizer, dizer Eu quero ouvir da sua boca Que gosta só de mim Que gosta só de mim Que quer viver aqui Que quer viver aqui E o nosso amor é um tesouro Plinário e abençoado O nosso amor é ouro É ouro Eu quero ouvir da sua boca Que gosta só de mim Que quer viver aqui E o nosso amor é um tesouro Plinário e abençoado O nosso amor é ouro Desejo de menina Desejo de menina Desejo de menina O nosso amor é um tesouro Meus passos lentos são Meus passos lentos são Procuro seu olhar Em meio a multidão Não sei o que fazer Não sei o que fazer Se não está aqui O meu destino O meu destino me pegou Coisas do amor Eu juro não pensei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Não imaginei Eu Qualquer Qualquer lugar que eu vou Meus passos Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Eu quero ser o seu lençol Eu quero ser o seu macio Eu quero te aquecer No tempo frio E com você também Quero alegrias Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda Olha, não se esconda Não se esconda Não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viver em paz Com você Eu vou viver em paz Com você Desejo de menina Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer Eu quero te aquecer No tempo frio E com você também Quero alegrias Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Yeah Baby, não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viver em paz Com você Eu viver em paz Com você Eu vou viver em paz Com você Eu viver em paz Com você Eu viver em paz Eu viver em paz Hoje eu decidi abrir o jogo pra você Todos tão falando Todo mundo quer saber Que amizade colorida é essa Eu tô deixando de cuidar de mim Dizem pra os amigos Já não ligo mais Me chamam pra balada Pra uma festa Mas se você não vai Também não quero ir Pois sua companhia tem sido pra mim Muito legal Fora do normal Fora do normal Eu vim aqui pra dizer O que só você não vê Que eu já deixo de sair Para te acompanhar De me divertir Para contigo estar Troquei o futebol pelo cinema Ah, isso pra mim não é problema não Por você eu faço isso e muito mais Passarei ao domingo com seus pais Pra você perceber Que a protagonista da minha vida é você Se você quiser ficar do meu lado Eu prometo te fazer feliz Todo dia ser seu novo namorado Todo dia ser seu novo namorado Todo dia ser seu novo namorado E te amar é tudo o que eu sempre quis Se você quiser ficar do meu lado Do meu lado Eu prometo te fazer feliz Todo dia ser seu novo namorado E te amar é tudo que eu sempre fiz Eu já deixo de sair para te acompanhar De me divertir para contigo estar Troquei o futebol pelo cinema Ah, isso pra mim não é problema não Por você eu faço isso e muito mais Passaria o domingo com seus pais Pra você perceber que a protagonista da minha vida é você Se você quiser ficar do meu lado Eu prometo te fazer feliz Todo dia ser seu novo namorado E te amar é tudo que eu sempre quis Se você deixar, se você quiser ficar do meu lado Eu prometo te fazer feliz Todo dia ser seu novo namorado E te amar é tudo que eu sempre quis E te amar é tudo que eu E te amar é tudo que eu sempre quis